tudo pronto então posso começar solta a música aí beleza então galera no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como configurar a mini antena digital interna externa aí na sua smart tv a minha smart tv aqui é uma fio ela já vem com o conversor digital já instalado nela mas a sua e não tiver um conversor digital você pode comprar aí também o conversor digital e conectar essa anteninha no conversor digital agora essa sua é igual a minha que já vem com o conversor já instalado de fábrica você vai fazer o que eu vou fazer no vídeo aqui tá ok então vamos lá essa aqui a anteninha que acabou de chegar pra mim aqui eu paguei cerca de 60 reais no mercado livre essa é a anteninha da pro eletrônico ela vem com essa ponta aqui pra você conectar na smart tv vou pegar aqui pra você dar uma olhada ela vem com essa ponta aqui própria para canais para antena então é muito fácil instalar ela basta você colocar essa ponta e na sua smart tv no local aqui que eu vou mostrar agora é onde você conecta a antena então você pode procurar na sua smart tv que ela vai ter essa entrada aqui ó eu vou tentar aproximar um pouco e para você ver então basta você colocar aqui o cabo aqui ó desta forma e rosquear que já vai estar conectado a nossa anteninha pro a nossa minha antena pro eletrônico agora vamos ligar a tv para ver como caçar os canais com a nossa anteninha então tá com a minha smart tv aqui já ligada lembrando que essa smart tv da fio eu vou vir aqui em tv assim que eu vir em tv vai ter as seguintes opções aqui pra mim ó a opção de cabo a opção de a v opção de hdmi eu vou vir nessa aqui ó que tem uma televisão zinha escrito ar então você dá um ok sobre essa opção que a tela da nossa smart tv vai ficar desta forma o que vamos fazer agora agora vamos pegar o controle da nossa smart tv e vamos clicar nessa opção aqui ó vamos clicar nesse botão aqui tá pessoal embaixo do botão vermelho aqui ó você vai clicar nesta opção se a sua foto smart tv sem se afilco você pode clicar aí você pode acharem na sua smart tv é algum botão que leve as configurações de canais então você clica nesse botão vai abrir essa imagem para nós então você vai clicar aqui no botão do controle para lateral vai vir na última opção aqui canal aqui em canal você vai descer aqui e aqui você vai escolher por busca automática e é muito simples pessoal agora basta você clicar em busca automática que automaticamente a televisão vai começar a caçar os canais digitais aqui da nossa região então tá então vou clicar aqui para a smart tv começar a caçar os canais a buscar os canais digitais acredito eu que como a antena está no interior aqui da minha casa não vai achar muitos canais isso aqui vai variar muito tá pessoal isso aqui vai variar de casa pra casa de cidade pra cidade é a quantidade de canais que ela vai achar aqui observe aqui que ela já está buscando eu vou travar um pouco o vídeo para pular mais pra frente porque demora alguns minutos então vamos lá já já eu volto pra vocês beleza então aqui pessoal já tá quase acabando lá até agora ela achou dois canais é o que eu esperava mesmo por antena está aqui dentro e o lugar que eu moro aqui é ruim de sinal o que eu vou ter que fazer vou ter que colocar a antena lá no telhado é talvez lá fora de casa no telhado ela tem assim uma busca melhor a busca maior para isso eu vou ter que aumentar o cabo da antena ok como aqui já sou dois canais automaticamente assim que ela acabar a busca já aparece aqui ó band ea rpc automaticamente ela já começa a rodar ali na nossa smart tv eu não vou deixar rodar muito por conta de direitos autorais mas é isso aí pessoal lembrando que essa antena é pra ela é interna e ela é externa também então eu posso colocar lá para fora da casa ela vai funcionar normalmente beleza então pessoal espero que eu tenha ajudado vocês a como configurar a sua antena digital aí na sua smart tv